E o sucesso da 26ª FICAFAI confirmou a expectativa de crescimento da feira. O evento já faz parte do calendário oficial da Unify. Olha aí. A cerimônia de abertura foi breve. O pró-reitor de graduação, Carlos Vichiatti, foi o mestre de cerimônias. Rapidamente, ele passou a palavra ao coordenador do curso de administração, Gilberto Marzocchi, que agradeceu a presença de todos e lembrou que há 26 anos a FICAFAI nascia sem muitas pretensões. Mas foi crescendo e agregando cada vez mais empresas. Começou com 4, 5 empresas. Depois nós evoluímos para um patamar de 10, 12. Alguns anos nós estivemos nesse patamar. Depois ela passou para um patamar de 19, 20 empresas. Na época nós alugávamos uma tenda e era apenas no centro do estacionamento. E com o tempo outros cursos foram criados na instituição e outros cursos vieram a fazer parte também da FICAFAI. E hoje nós temos todos os cursos participando e todas as séries. Ou seja, cada sala de aula representa uma empresa aqui. O mais importante da nossa feira é que são alunos que atuam como protagonistas da feira. Eles é que convidam as empresas, eles é que visitam as empresas, eles são quem identificam as empresas a serem convidadas. Então é uma forma de você já inserir o aluno na ambiência empresarial. Estão desmontados, chegou a hora das empresas convidadas pelos alunos mostrarem seus produtos e serviços. Teve de tudo, até karaokê. Para ganhar um copo de açaí, era só cantar o refrão do jingle da empresa. O espaço do estacionamento da Unify ficou todo tomado pela movimentação da feira. Quem era bom de mira ganhava brinde da Unify, mas nem todo mundo estava com a pontaria ajustada. Para as empresas, esse contato com os universitários é sempre importante. É assim, eu acho muito importante, até pela marca nossa, né, que ela tem um apelo muito tecnológico, os jovens gostam muito também. E a gente tem essa, a gente criar esse vínculo é extremamente importante, até para aproximar um pouco aquele jovem que não consegue lá na nossa concessionária, ele conhecer às vezes os produtos nossos mais de perto, para a gente é fundamental. As empresas participantes da feira foram convidadas pelos próprios alunos. Pablo é do curso de administração e trabalha em uma concessionária de veículos. Ele disse que já vinha aplicando na prática o que tem aprendido no curso. Eu procuro cada dia mais que eu aprendo no curso, está procurando colocar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida particular, tanto profissional quanto particular. Com isso está tendo uma evolução melhor e um desempenho mais tranquilo na faculdade. Quanto mais carro vender, melhor? Com certeza. Para os organizadores da feira, a FICAFAI acompanha não só o crescimento da Unify, mas também a evolução do setor industrial e comercial de toda a região. Tanto é que a abrangência para todos os cursos, nós focamos as necessidades em termos de mercado de trabalho de São João e da região. Então, como nós temos 14 cursos e todos eles formam profissionais para os diversos mercados, Então, a intenção foi que, em colocando todos os cursos, nós estaríamos contemplando quase que todos os segmentos de trabalho da região. Ou seja, indústria, comércio, serviços, dentro de serviços, área de finanças, saúde e por aí afora. E agora, para o ano que vem, a gente pode esperar uma feira até maior, já que três novos cursos estão vindo e logo tem medicina também. Sem dúvida. A intenção é fazer com que ela se torne regional e com a abrangência plena da instituição. Mostrando as diversas áreas que nós atuamos, formando profissionais para essas diversas áreas. O mais importante também, que eu esqueci de colocar, é que os contatos que os alunos têm com as empresas são todos orientados por professores. Professores das respectivas áreas e disciplinas. É uma grande festa de aula prática. Sem dúvida. O aluno iniciante é o princípio da praticidade da profissão.